A doutora Larissa já trabalhou em pronto-socorro e passou por inúmeros casos de agressão. É aquela arrogância, como se eu estivesse pagando o imposto que paga o seu salário, então eu tenho o direito de pedir o que eu quiser e você tem que me atender. E a Larissa já ouviu de colegas médicos histórias de agressão física. Relatos de dois casos de pediatras que sofreram agressão física por parte de pais de crianças que faleceram no pronto-socorro já aconteceu com colegas minhas. O Conselho Regional de Medicina de Goiás acredita que as agressões acontecem por razões estruturais da saúde pública e não por culpa do médico. São filas grandes, falta de fluxo nas unidades de saúde, falta de profissionais médicos adequados, especialistas, falta de médico em maior quantidade para atender a população. E com isso, com a população chegando no consultório médico, eles começam a agredir verbalmente os colegas médicos. A segurança pública não tem dados de agressões contra médicos no exercício da profissão. Os casos entram na conta da violência comum que atinge qualquer pessoa. Por isso, o CREMEGO, o Conselho Regional de Medicina de Goiás, criou a sua própria estatística para ajudar a polícia e proteger a classe médica. A gente precisa de dados para poder estar agindo. Nós e todas as entidades e toda a polícia e segurança pública. O médico vai ter um canal digital para denunciar qualquer agressão, física ou verbal. Criamos um programa que chama Fui Agredido, no qual esse colega médico entra em contato via e-mail, através do www.cremebo.org.br. Fui agredido. Preenche todos os dados sobre essa sua agressão. E nós vamos encaminhar para as autoridades competentes, para a polícia, para a OAB, para o Estado, para o município. E, com isso, a gente também vai ligar para o colega, ele vai deixar seu telefone, a gente vai estar entrando em contato com o colega e orientando como ele vai realizar esse boletim de ocorrência. E, com isso, a gente vai ligar para o colega.